Centro de Assis Você está comigo aqui no Centro de Assis Na esquina aqui tem as Pernambucanas Fazia tempo que eu não via as lojas Pernambucanas Marília também tem os Pernambucanas Na cidade de Marília Marília também tem as lojas 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 Arquiv TOMORS Conheça as cidades do interior através do meu canal, através dos meus vídeos Venha conhecer as cidades do interior de São Paulo Muitas cidades pra você aqui no meu canal Hoje você está na cidade de Assis, mas tem também cidade de Pompeia Tem a cidade de Marília, tem a cidade de Garça, tem a cidade de Paraguaçu Uma avenida bastante larga aqui Hoje está o comércio aberto até mais tarde, devido que domingo, amanhã é dia dos pais Então o comércio deu uma estendida Como vocês podem ver, está bem movimentado Está mais tranquilo por causa da questão da pandemia Muitas pessoas já foram vacinadas Então o comércio ganhou um pouquinho mais de força Então o comércio ganhou um pouco mais de força E aí Então que você possa estar aí também aproveitando um pouquinho de carona Comigo aqui no centro de Assis Uma linda cidade Cidade de Assis Cidade de Assis Lá à direita aqui o camelô, camelódromo. Lá à direita aqui. Estamos aqui, vamos virar a direita no centro de Assis. Na cidade de Assis, para você que não conhecia, ficar conhecendo. E para você que já conhecia, matar saudade, então. E para você que já conhecia, vamos virar a direita. E para você que já conhecia, vamos virar a direita. Bom pessoal, você está comigo aqui na cidade de Assis, fazendo um tour. Para você que já conhecia, para você que já conhecia, matar saudade. Para você viajar sem sair de casa. Aqui no canal, você viaja sem sair de casa. E aí E aí E aí E aí E aí Vou estar tranquila aqui nesse lado. Sábado, sábado, sábado à tarde. O centro está um pouquinho movimentado, devido ao convívio que seria dos pais. Então, está um pouquinho mais de movimentação. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL